Ui, bora, maltinha, Pekka Icon Moments a sair agora, sabadão, bora, anda EA, bate bem. Uma boa nacionalidade, anda lá. Inglês, defesa central, Ferdinand, por favor, Ferdinand. Oh, mano, Bobby Moore, mano. Pek Icon Moments, pode sair qualquer versão do Icon, qualquer nacionalidade, qualquer, 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 qualquer. Em 3, 2, 1, Icon Moments incoming. Anda EA, uma boa nacionalidade. Português. Oh, mano. Ai, mano. Podia ter sido o Zeb, mano. Podia ter sido o Zeb. Pek Icon Moments, 92+, pode sair qualquer coisa aqui. O chat pediu para abrir a padeira, eu fui buscar o rolo da massa. Se for mal, leva com o pau. Bora. Quero uma boa bandeira, hã? Não levas com o pau. Anda lá. Focke out. Icon. Icon. Yes. Espanhol, meu. Já não basta fazer fronteira com eles, pá. Ai, tal. Nuestros hermanos, Nuestros hermanos. Nuestros hermanos, o caralho, pá. Icon. Médio avançado. Moments, 92+, para abrir a live em estilo. Vamos. Anda EA. Anda, mas tem que tu batas bem. Alemão. Ai, Schweinsteiger. Este Icon vai ao padeiro. O rolo da massa. Em 3, 1, 2, 1. Bora. Porta-te bem se não levas com o pau. Porta-te bem se não levas com o pau. Anda. Boa nacionalidade. Brasileiro. Estirem-me direto cá. Richa Moments. Vai a mim. Coisa linda, pá. Coisa linda, meu. Está lá. O rolo do padeiro, pá. Não falha. O rolo do padeiro não falha, mano. Extremo direito, meu. Não há beijos. Foda-se. Desembora, meu. Desembora, pá. Back Icon Moments. 92+, Mais em 3, 2, 1. Siga. Anda, vai ter que tu bates bem. Espanhol. Back Icon Moments. 92+, Mais em 3, 2, 1. Médio ou avançado. Siga. Bate bem, aí. Full. Deu. Back Icon Moments. 92+, Médio ou avançado. Siga. 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 Quem será que vem aí? Vamos lá ver aqui a derradeira bandeira do Icon. Holandês. Avançado centro. Cullitanta. Cullitanta. Cruyff Moments. Anda, está lá. Cruyff Moments. É o segundo que sacamos. Vá-me, aí. Esta patisa é rua. Espero que goste do Icon, meu. Cruyff Moments, pá. Cruyff Moments, meu. Coisa linda. Uma carta que vale nada mais nada menos do que cerca de 6 milhões de coins. Maltinha. Pé. Pé. Caio. Cullitanta. Noventa e dois mais. Vá-me, aí. É ao padeiro. É de uma vez. Anda. Passa bem o rolinho da massa. Passa. Passa. Anda. Argentino. O fodeu. Zanetti. Ai. Zanetti Moments. Ai. Pá. Green Link com a cunha. Ah. E tchau. Olha, pronto. A internet disse. Chega. Chega. Chega de internet por hoje. Chega de internet por hoje. Back. Icon Moments. Noventa e dois mais na conta do Mouzinho. Anda lá, maldinha. Siga. Bora lá. Tem que dar bom, meu. Tem que dar bom. Siga. Papai é tu. Finalmente. Vá, Miei. Está lá. Papai é tu. Balão do Rafricano. Big W. Finalmente tirámos um Eto'o, meu. Finalmente, pá. Coisa linda. Para fechar com chave de ouro. Ei, ô mozinho. Está bom ou não? Hã? Icon Moments. Noventa e dois mais Eto'o, meu. Dá para experimentar, meu. É uma carta interessante. Obviamente que não supera nenhum Totti Mbappé. Nem Ronaldo. Nem nada. Mas, pá. Não é nada mal. E não foi top 9, ok? Não foi top 9. Pec. Ai, que ano 92 mais. Anda, Iai. Está na hora. A seguir ao Carlos Alberto. O que é que vem aqui? Anda. Se vocês lerem a stat que diz 98, 97 e 92, diz assim, meu irmão. E a China é brother. E a China é brother. Meu irmão. E a China é meu irmão. 97, 92. Meu irmão. E a China é brother, mano. Brother. E a China. Holanda. Ele quer a Holanda. Maldinha. Pec. Icon Moments. 92 mais. Tem que bater. Anda lá, Iai. Holanda para ele. Holanda. 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 Francês. Ponta de lança. Arre, please. Oh, não. Oh, mano. Podia ser o Henry que era Big W, meu. O Henry era W, meu. O Henry era W, meu. Fogo, porque é 3G, meu. O Henry era W, 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 o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma